Já abriu as portas a Feira Internacional de Arte Contemporânea de Madrid. Na inauguração estiveram presentes, como é que estuma, os reis de Espanha e o presidente do Peru, o país convidado da edição deste ano. A polémica volta a fazer parte da ARCO, desta vez com a escultura gigante do rei Filipe VI. Mede 4 metros e 45 centímetros, custa 200 mil euros. Quem a comprar tem de comprometer-se a queimar a obra. A controvérsia é criada pela imprensa. Os artistas falam sobre o seu trabalho e vocês distribuem a informação. Eu tento sempre chamar a atenção da imprensa para vários artistas. É muito injusto que um artista tenha toda a atenção, seja para bem ou para o mal. Aqui estão representados 800 artistas e uma seleção de 23 artistas por ano. E são esses que as pessoas têm de ver. As pessoas não têm de olhar apenas para o trabalho que é destacado nas notícias. A edição 38 da Feira de Arte Contemporânea de Madrid reúne 203 galerias de 31 países. Portugal está representado com 13 galerias. A ARCO termina no próximo domingo.